MÚSICA Equipe do Aras, Fernanda Lusqueda, Luciano de Parelhas, já prepara pra vir, vem logo em seguida Pelo pronto, troquei piso, tá liberado, já autorizou, desce, Delinei Vai montando o Kinga Paulo Time, já desce, faz a volta, pulando pro tento, desce, 0-5 Aí, Delinei bateu, também é bocheco, já vem Luciano de Parelhas, aí desce, Delinei Na 9, é Celso Júnior, movimenta Dalton Paiva, na 11 Aí, João Trisú, já desce, vai Luciano, a equipe que apresenta a capital para a Imana Vai montando a Dona Isapola, a equipe de João Pessoa, a equipe de MV Ranch Aí desce Luciano, vai 0-7 e vem, gera guerra, aí Luciano descendo Olha, vou aí Um abraço ao meu amigo Guga Gusmão, conectado com a gente, diretamente João Pessoa na capital, valeu Guga Aí, João Trisú, já desce, gera guerra, vai Caldo Boi Aí, Montana Naome, faz a volta, pulando pro tento, vem Celso Júnior Aí, desce, gera, faz a volta, trancar na canhota, gera Valeu, vou aí Celso Júnior que vem na pista do Topaiva, já prepara, vem, seguindo, vai Celso Júnior Vamos lá, Cacazinho, rouba esse Celso Júnior, uma labusca pra correr Vamos lá, com a condição perfeita, uma pra correr Essa é a WG, que apresenta o Parque das Palmeiras, é Lagarto e a Sergipe Aí, desce Celso Júnior, faz a volta, esconde a pulando pro tento Equipe do Parque das Palmeiras, trancar na canhota, Celso Júnior Olha, vou aí Deuton Paiva, que vem agora, Deuton Tudo pronto, tudo aqui é Deuton Paiva, Cavaleiro, que se apresenta Já movimenta pra venda, Nilson Valentim Vista liberada, aí, tudo pronto, aí, já o Trisú É a WG, que apresenta o Parque Estevão, delegação de Itabira Vem aí pra vá, que joga da Ecos Aí, desce, é Deuton Paiva, venda, Nilson Valentim Aí, desce, é Deuton, já fez a volta, esconde a pulo do protetor Vos casinhas meridionais Valeu, vou aí É a WG, que se apresenta, Celso Júnior, Nunes, que vem ao seu lado Vem, é Barrito, vem o Celso Júnior, Nunes No pronto, piso liberado, aí, já o Trisú Desce, José Barrito, aliado pelo Celso Júnior, Nunes Essa é a WG, que apresenta o Parque José Barrito, delegação de Caruaru Faz a volta na pronta do protetor, vai ser a Barrito, vem Carlinhos Olha, vou aí Já veio do S, que se apresenta, o S, que vem na pista Leonardo Filho, que vem ao seu lado Equipe do Parque João de Duca, delegação de Santo André A Paraíba, que vem agora, ele monta animal, Grand Shein, daí vem a 19 Vem, já o Trisú, já desce, trabalha o S, faz a volta, esconde a pulo do protetor A Paraíba vai com você, a delegação de Santo André, desce, vai o S Olha, vou aí Vem, Zé Barrito, do dobrão, tupi, está liberado A legação que se apresenta, José Barrito, que vem, Pio Rodrigues, prepara, já vem em seguida José Barrito, que se apresenta, o Rodrigues, é a 22 que vem Equipe do Parque José Barrito, é caruaru Aí, já o Trisú, já desce, trabalhador, para lá, vai Aí, desce, José Barrito, já faz a volta, pulo do protetor, vem, Pio Rodrigues Aí, desce, vai José Barrito, vem, Pio Olha, vou aí Abre, para vem em seguida Aí, já o Trisú, já tem assim, trabalha, vai, Tio, foi para o Raul e Tio Raul e descendo, vai, Tio Rodrigues, delegação que se apresenta, o Arazo e Tio Equipe de Aurobó, já tem assim, Tio Rodrigues, buscazinhos meridionais, vai, Tio É a vez do Carlos Rodrigues, que vem agora, vem o Carlão Tudo pronto, eu troquei, Pio, está liberada É a vez do Carlos Rodrigues, Cavaleiro, que se apresenta, tudo pronto, eu troquei Aí, ela arranca, cheio de junho, desce, Carlão Aí, lá dentro, pelo Tiago, o terceiro do Bruguês, que apresenta a vaquejada da Ecos Equipe de Itabira, vai, 28, descendo, vem, Leonardo do Filho Aí, Carlos Rodrigues Abraço a toda a galera de Timbaú, valeu, meu amigo, Alex Araújo Moleque, que estaram com a gente, grande Alex Araújo, diretamente, Timbaú Tudo pronto, eu perco, liberada, chamando a mãe Aí, já o 3-1, já tem assim, Leonardo do Filho, ele monta, Mr. Palomino Vai lá dentro pelo Carlinho Aí, Leonardo do Filho, já faz a volta, escorre a puna do protetor Vai no Mr. Palomino, foi, pensou no braço Olha, foi Aí, Walter, liberada, Walter Xavier, que vem na pista, ele monta o flash Equipe do Tupi do Saulo, equipe de queimadas, aí vem a Paraíba Walter Xavier, que vem agora, Leonardo do Filho, já vem, em seguida, desce, Walter Xavier Aí, lá dentro pelo Carlinho, o centro vai, Carlinho, na caloa, recebe Walter Xavier Vai botando o flash, equipe de queimadas, aí desce, e vai para a Iba Aí, Leonardo do Filho, que se apresenta, vem em nome do Aras Montevideo, ele monta, Braddock e Power Equipe de Cearense, já o 3-1, já desce, Leonardo do Filho, vai no Moe Aí, ali dentro pelo Carlinho, desce, Leonardo do Filho, faz a volta, escorre a puna do protetor Delegação, Pernambuco, na Delegação, Leonardo do Filho, vai 49, desce, no Moe Pesco, no braço, segura, garoto Olha, Moe Aí, vem, Cacá Pelo Pronté, que é o 3-1, já desce, Cacazinho, vai Carlinho Equipe de Gravatar, primeiro menos, é Gravatar E o Delegação, já faz a volta, porra do protetor, ele monta, lotes eternos e cash Em cima de Vazia, Cacazinho Aí, já o 3-1, já desce, Trabalhador, pra lá, vai no Boi Aí, desce, Gera Guerra, já faz a volta, porra do protetor, ele monta na Home Apolo Equipe de Recife, quem se apresenta? Aí, desce, Gera Guerra É, já tá tudo preparado, a Vila Cautri na maior expectativa Cidade de Sumé, toda pronta pra receber os vaqueiros de todo o Brasil Pra um super disputa, um super evento, Aras, Vila Cautri Aí, já o 3-1, Celso Júnior, Parque das Palmeiras E no primeiro final de semana, no mês de fevereiro Aqui, já tem, Cegipe, Parque das Palmeiras Aí, desce, Celso Júnior, vai Cacazinho Aí, Celso Júnior Olha, Moe Aí, a dupla, que vem na pista, tem tudo pronto, a pista liberada Aí, já o 3-1, já tem assim, trabalha a dupla, vai no Boi Aí, desce, trabalha, vai Calilson Equipe do Parque, Pai Filho Aí, desce, controla, garoto, toda a sua mão, vai pra fazer, valeu! Sério O S que vem na pista, tem esse momento, o S que volta agora O S que volta, vem lá da Bionardo, Vila Aqui, porque que apresenta o Parque João de Duque No final de semana do mês Equipe de Santo André Equipe do Parque João do Duque Já o 3-1, já tem assim, vai essa Ele monta animal, o Grand Schengler, vai montando animal, o Zaino Aí, 119, vem Kleber, vem a 120 Aí, desce, e assim, busca as minhas, meridão, na estranca, na canhota Olha, no Brasil, Rodrigo, Mariana, a galera que está conectada lá em São Paulo Galera do grupo, viciados por vaquejado Lá em São Paulo, conectada com a gente Aí, já o 3-1, já tem assim, Kleber, ele vai montando espantalho Aí, desce a do Brinquedo, que apresenta a major Esporte, vem a primeira vaquejada da major Aí, Kleber, desce, controla, segura, garoto Olha, vou aí Aí, José Barrito Aí, José Barrito, que se apresenta Luciano do Crato, já fica atento João 3-1, desce José Barrito Aí, já Barrito, nessa, aí, desce, vai caldo Protetor, equipe, que apresenta Carvalho, 120 do que acima José Barrito, tranca na canhota Vai ter muita mulher, vai ter muita Milita E, Luciano do Crato, que vem agora, equipe que vem Que apresenta na oficina do Carvalho Luciano, que se apresenta, João 3-1, já desce Vai Luciano, vai a ponta do Protetor, vem tambor Aí, desce a do Brinquedo, que apresenta Caruaru Aí, Luciano do Crato, faz a volta Aí, Montana, Sabrina Vai Luciano, descendo Olha, vou aí Aí, já autorizou Já tem a do Brinquedo, trabalha a dupla Vai Kleber, vai na ponta do Protetor Vai Kleber, descendo Aí, Montana, terra, não só Equipe que apresentou As Viviane Santos A casa da máquina Milter, Sambares Aí, desce, Kleber Olha, vou aí Aí, João 3-1, já desceu Trabalha a dupla Vai no voo, hein Aí, desce Esse um de Vazia Já faz a volta A bola do Protetor Vai 1-4-6, vai 5-1, descendo Vem Sandro, Sandro Severino, que vem Aí, desce Esse um Olha, vou aí Aí, João 3-1, já desceu Trabalha a dupla Vai, Zequiel Vai na ponta do Protetor Desce a do Brinquedo Que apresenta As Benjamins África Olha, vou aí Aí, João 3-1, vai partir Desce a do Brinquedo Trabalha, vai Poroca Vai Paulinho Vai na ponta do Protetor Já desce Aí, Poroca Já faz a volta Escove A ponta do Protetor Vá 1-6-5, descendo Vem agora Aí, desce Nordeste Dinuíse Vai, Poroca Agora, vou aí Vamos lá Busca pra correr Quando é sempre Vem, então Boa, Cacá Uma dupla Desce A dupla do Parque Vai, Filho Aí, já desce Vai, Cacazinho Vai, Carlinho Aí, desce Vai, Carlinho Sandro Vai na ponta do Protetor Ele monta Beleza, desce Aqui pelo Parque Pai, Filho Já desce Carlinho Sandro Faz a volta Tranca na cangota Segura Olha, vou aí Altexão Vem montando Dom Roland Bar Aqui, Begui Que apresenta Caruaru Aí, desce Sinho De fase Vai na Calu E verdadeiro Pelo Ronaldo Vai, Sinho Descendo Já faz a volta Na ponta do Protetor Desce Aqui, Begui Que apresenta Caruaru Aras, RC Aí, Sinho Desce Rolando de Bar Zero Equipe do Milani Que vem na pista Equipe do Parque Milani Ele monta Pinta Cheque do Parque Milani Olha, vai, Sendo Olha, o boilhão Na do filho Vamos embora Vai lá Agora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Deixa passar Vamos embora Deixa correr Vamos agora De passar o boi Vai agora Vai agora Com disso É perfeita Desce a dupla Vai, Sendo Alô, Jataúma Vai com você Aí, vai Ele monta Pinta Que é o Parque Milani Aí, é Caruaru E já se encontra Na ponta do Protetor Vai, Sendo Ele deve ser Trinca Na canhota Segura Olha, o boi Aí, Sendo Emilson Valentim Vá, Vem, Menta Valter, Xavier Prepare Vem, Flecha Em seguida Isso é amor Com a ilusão Dentro do meu coração No Pronto É que é o turismo Já tem assim Trabalhador Vai no boi Aí, desce Admilson Valentim Vai, Caldo Já faz a volta Na ponta do Protetor É que Que apresenta A senhora O Parque José Valentim Jardim Vé, Mil Valentim Valter, Xavier Que vem Vem, que apresenta Na Paraíba Delegação Paraibana Que se apresenta Equipe do Torpeiro Saulo Movimenta Tambor Já volta Em seguida Tambor Volta Carlinhos Aí, Valter, Xavier Que se apresenta Vem, que apresenta Vem, que apresenta As bandeiras Paraibana Ele monta o flash Aí, Valter, Xavier Equipe do Torpeiro Saulo Queimada De acima Paraíba Aí, 45 Aí, 10 Encontrou Ela vai, Valter, Xavier Paraíba Tambor Que vem Agora Tambor Que Celso Júnior Que volta Tudo pronto Pista liberada Já o trisou Desce Celso Júnior Vai no voo Aí, Celso Júnior Na Caldo Boi Vai, Cacazinho Vem, Tambor Faz a volta Na ponta Do protetor Desce Celso Júnior Vai, Celso Júnior Descendo Desce Segura Celso Júnior Aí, já o trisou Já desce Tambor Vai no voo Vai, Tambor Desce Vai, Caldo Boi Vai, Nadiano Pelo carinho Faz a volta Para o do protetor Equipe do Parque Vasconcelos Ainda se tranca O dedo Da canhota Tudo pronto Bora lá Bora aqui Bora, Bora Viu Luciano Que se apresenta Ele monta Dona Zapolo Gera, Gera Já fica atento E prepara Para vir Vem, Gera No protetor Já tem a ser Trabalhador Vai no voo Vai Luciano Tem a ser Caldo Boi Vai Tiago Equipe que quer Apresenta Capital Paraibana MV Rancho Vai montando Super Garanhão A Dona Zapolo Aí, Luciano Descendo Meu pai te ama Viu O Tudine Que volta Vim, Nadiano Pelo Caracazinho Tudo pronto Pista liberada Parque das Palmeiras É no primeiro final De semana Do mês de fevereiro Vaguejado E Lagarta Em Sergipe Aras Fábio José Aí desce Celso Junho Ele monta Riqueturo Junho Aí desce Vai Celso Junho É Todo mundo Sabe Que eu vim De interior Me criei Na fazer Eu tô Pai Vigue Vem na pica Eu tô Pai Vigue Se apresenta Movimenta Zé Barril Primeira etapa Do Campeonato Nacional P.E. Brasil Renato P.E. P.E. Brasil Ó o boi Ó o boi Daia O Dailton Vai deixar isso Desce A W Que eu apresento Tabira Parque Servão Equipe Ecos De vaquejada Vai Dailton Paiva Vem Zé Barril É P.E. É Carlinho Fica atento E prepara pra vir Após o Carlinho A ver do S Após o S Vem Zé Barril Mais uma vez Aí desce Zé Barril Vai Sérgio Nunes Desce É Caldo Boi Faz a volta Ponto No protetor Equipe Que eu apresento Parque José Barril Aí é Caruaru Desce Zé Barril Vai pra faixa Zé Barril Olha o boi De cada centro Que sou vindo É contra o meu Aí desce Zé Barril Ó o boi Ó o boi Ó o boi Já passou Já passou Onde o seu perfeito Onde o seu perfeito Vai Zé Barril Vai Zé Barril Vai Zé Barril Relegação de Caluaru Arruma Zé Barril Vem Tio Rodrigues Aí desce Zé Barril Tranca na Xinhota Eu não vou guardar Palomino com as carminhas marionais, aí desce, e gurugru. É, aproveita. Aí, já otra vez, já desce, trabalha a tupra, vai no bú, já desce, Walter Xavier vai botando o flash. Equipe do Tupido, Sala e Queimadas, já se vai paraíba. Velho Amar do Filho, aí que é Walter Xavier, leva o búho da cara. Pera. Aí, vem Lagardo, vem Sergito. Eu sou Júnior que volta, é pico de Monta Rique, Duro Júnior, vai ser eu sou Júnior descendo. Esse Celso Júnior vai na cara do mui, vem Cláudia Aí Celso Júnior já faz a volta na ponta do muro de tudo Essa é a dúvida de la cara do Parque das Balvinas, vem a Sergipe Aí dessa vai Celso Júnior Olha o mui Cancela a meta, mui pesando no brejo E a dupla que traz a representação da Major Esporte, vem aí a primeira, vai aqui, já vai dar a Major Esporte Vai Cléber descendo, desce Cléber, vai na caldo do mui Ao seu lado vai Tiago do Japinho Delegação de Santa Cruz, capital da Sulanca Vai Cléber descendo, entendeu? Dá a Major Esporte, aí que desce, vai Cléber Bora lá, Cacá, por trás do mui, Cacá, bora deixar passar Cacá, vambora Por aí agora, por aí agora Aí desce a dupla, Tabaradupa, vai no mui, vai no cero, descendo Ele volta a Sabrina, vem Cléber voltando Aí desce Luciano, faz a volta, Tabaradupa, vai no protetor Vá 125, descendo Desce, leva o mui da carga Olha o mui Olha a dupla que tem a presente do pronto, piso liberado Já o trisou, desce a dupla, Tabaradupa, vai Cléber, vai no mui Vai botando animal, Eternal Sol Que apresenta o aras Viviane Santos Alô Vivi Olha a Eternal Sol aí, desce, vai Cléber Vem cinho de vaso, vai Cléber descendo E o cinho que vem agora, Vê do cinho Aí a Vê do cinho de vaso que se apresenta Sandro Severino, prepara Ezequiel Movimenta a poroca, tudo pronto, piso liberado Pronto, bora lá, bora lá, bora aqui, bora, bora Aí o trisou, desce a dupla, Tabaradupa, de Palmeiras dos Índios De negação que reabresenta Palmeiras dos Índios Aí desce, vai montando animal, Suga Branco, vai pra faixa Vai sim, descendo Vem Sandro, Sandro que vem agora Aí é Sandro Severino, o J-3-2 desce, Sandro Aí é da Caldo Bois, olhos voltando pra pilsa Neste momento, aí o J-Talbense, Sandro Severino Aí montando Pilsa Jack Ezequiel e Flavinho Autorizou Ezequiel, vai no boi, rouba o Eflávio, rouba o Ezequiel Aí desce Flavinho, vai na Caldo Boi, recebe Ezequiel Vai botando animal, África, aboidece Equipe que representa São Caetano, aí desce Ezequiel Busca as linhas meridionais de Levu e o Zolo Quando vai O Velho O Miascim que é poroca, gera guerra, já vem em seguida e é poroca Autorizou D.C. a dupla, Tabaradupa, é poroca, vai na Caldo Boi Aí poroca, desce a Caldo Boi, faz a volta na ponta do protetor Eze, acredita a dupla, vai pra faixa, desce, segura o poroca O Boi, pesou no braço Mil e quatro locação Aí já autorizou D.C. a dupla, Tabaradupa, vai, gera, vai no boi Vai na Jardim da Nailton, vai, gera o terceiro Vai botando a Naome, Apolo, D.C. a dupla que vem Que é presente no Recife, é o Arasboa, viagem, D.C. gera Aí é Naome, Apolo, aí gera guerra Olha, Boi Boi, tá pesando no preto, Boi, vem judeando com a equipe do Recurral Boi, vem pesando Vamos lá Aí o S, quem te apresenta, ele bota animal, o granjeiro E dessa equipe, quem te apresenta, é Santo André Aí desce o S lá, tem o Leonardo do Filho Vem, vem Leonardo do Filho, agora 19, descendo, Valência Ela se tranca na canhota E a dupla que se apresenta, é Leonardo do Filho, que vem agora, já autorizou Aí Leonardo do Filho, vai Carlinho Ó o Boi Carlinho Bora deixar passar, vai na contramão, na contramão não dá uma vez Tem que ir agora, tem que ir agora Toca o barco pra frente, pega descendo, que subindo é contramão É Leonardo do Filho, vai montando pra Doc Power Vem, Sandro, Sandro que volta agora, Leonardo do Filho Tem o cinema, o Boi da carga Olha, Boi Representando o Parque Milano, que apresenta Calualu Sandro Severino, vem montando animal, Peter Jack Só de pensar conosco Tudo pronto, tudo ok, Peter, liberado, bora lá, bora no Boi Aí é Sandro Cavaleiro que se apresenta, já autorizou Já desce, vai Sandro, se venindo Aí Sandro desce, faz a volta, vai na ponta do protetor Equipe que se apresenta, Parque Milano, aí desce, Calualu Aí Sandro, vai no Peter Jack, vai Sandro Claro Equipe que vem no Boi da sua vez, já autorizou Já desce, a dupla trabalha, vai Carlinho, vai na calda do Boi A cidade era pelo Kakazinho, a equipe do Circuito É a equipe do Parque Pai e Filho, em nome do campeonato PAPB Brasil, vai Carlinho, desce, vai Carlinho Esse resultado aí, oito fizeram Se enfrentam agora, portanto, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, que o bicho vai pegar meu DJ Zé Barreto Zé Barreto Zé Barreto, Neto, outros outros, agora vai controlando, Zé Barreto Vem, passou, volta, controla, vai pra fazer, vai, garoto Olha que espetáculo, olha que show O arrozoteiro E agora, tio Rodrigues, autorizou Ele vai trabalhando, controla agora, o tio Vem com você, jogou, voltando a sua mão Vai, jogou, jogou, balé, segura Ele vem da pista nesse momento, o Leonardo Filho Autorizou, ele vai trabalhando, controla agora, meu Vem, o Leonardo Filho, na boca do protetor, sensacional Agora, a boca de cabeça, segura Vem, vai, corria E deu show nas pistas E deu show nas pistas Aí vem, duas marcas, duas férias Aí vem, céu sujo, indo agora Passou, volta, controla Vem com tudo agora PAPB Brasil Vem A adrenalina foi a mil O mundo inteiro Tá de ouro nessa festa O mundo inteiro Tá nos acompanhando Aí o Cléber alterizou Ele vai trabalhando, controla agora Na ponta do protetor, sensacional Cléber, vem aí Vem com você pra fazer valer Claro Maru, alô Voltando a Sabrina O cacazinho Vem com ele Luciano, tá aí O trezor de trabalho Vai controlando Vem O next marido é que a Baru Que vem agora Luciano Vai com você pra fazer valer Garoto, segura Depende da sorte E se Deus determinou Pra ele ser o campeão Ele vai ser agora Ezequiel Ezequiel Martins E agora Garuaru Alfred Camboi Desch Vem aí Autorizou Trabalho Vai controlando Ezequiel Vem Depende Campeão Ezequiel Vem com tudo agora Vai com você Pra fazer valer Garoto Garoto Segura Segura Ezequiel Melhor pegar o pique Zé Barreto Que se abrazinha Vai no chão Vai, vai, vai Ezequiel Para pra derrubar Menino Fala pro papai O que você quer Vai, ragaz Agora Agora o bicho pega Agora o bicho pega Quem será o primeiro campeão Quem quiser ver sua história Vai deixar sua marca Vem tio Já passa Vem tio Autorizou Trabalho Agora o bicho pega Vem com você Na ponta do protetor Tio Rodrigo Vem com você Valer Garoto Segura Agora vou aí Segura O vaqueiro Eu conto já já Deixa o Léo Vim pra cá Leonardo Filho Vai controlando agora A resposta de fevere Vem aí Leonardo Filho Vem com você Léo Vem com você Vamos lá Garoto Já passou Não Com a sua força Controla Pra fazer Valeu Zero Bora lá Vamos lá Agora Salso Júnior Ele vem controlando Agora Fique todo o Júnior Aí vem Um conjunto Perfeito Agora Vem pra fazer Valer Garoto Segura Olha Vou aí Vem Na pista Desse O Cleber Ele se apresenta Outras 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 Controla Agora Tendo fazer Valeu Outras Vem aí Vai colocar É pra fazer Valer Segura Valeu Vem Vamos lá Cidade Nisso Vem Outras 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 Controlando Luciano Vem aí Vai controlando Agora Pra fazer Valeu Vamos aplaudir Eles três fizeram história Marcaram seu nome aqui Esse público maravilhoso Está aqui aplaudindo Esse trio maravilhoso Que fizeram a diferença Que fizeram a diferença Brasil Que fizeram a diferença Ezequiel África Boiteste Brasil Show E você fez bonito Parabéns Ezequiel Brasil Obrigado Queria primeiramente Dar uma boa noite A todos E agradecer Primeiramente A Deus A Deus E a todos Que estavam torcendo Por mim A seu Betinho Daigara Fravinho Meu esteireiro Que emprestou Essa máquina De esteira Pra esteirar Pra mim Que faz a diferença Né prefeito E é isso aí Agradecer O Aras Benjamin Ao condomínio D. Diego Toro Que são Meus patrocinadores Muito obrigado E boa noite A todos Valeu Celso Júnior Ainda pouco Eu falava Com você ali E você falava Ali Da trajetória Do seu pai Que devido A outros compromissos Que está lá Tendo na Bahia Não pôde vir Mas você veio Cumpriu Está aqui com a gente E chegou Nessa grande final Num cavalo Que é filho De uma grande máquina Que fez história O Rick Toro Esse é o Rick Toro Júnior E esse é o Celso Júnior Parabéns Celso Primeiramente Quero agradecer a Deus E a toda minha família Meu pai Que está na Bahia Graças a Deus Deu tudo certo Aqui Eu juro que ele Estava torcendo por mim Que falei com ele Logo cedinho E a todos Meus amigos Que estão aqui Cacazinho Ezequiel Tio A todos Que estão torcendo Pela gente E eu quero dar Um parabéns Ao dono da vaquejada O Bel Que uma ação daquela Não é todo mundo Que faz não Meu velho Está de parabéns você E o menino Que estava agilizando O cavalo Do Dé E é o dono desse cavalo Que me deu a oportunidade De hoje estar aqui E eu quero Dedicar esse Primeiro lugar A minha mãe Que sempre me apoia E está junto comigo Em tudo Na minha vida E Só quero dizer uma coisa Te amo mãe Um abraço Isso aqui é pra você Parabéns Continua assim Que você vai longe Meu filho Ser um cara Inspirado E abençoado Por Deus Agora gente Antes que eu passe O microfone Para O tio Rodrigues Eu quero dizer Uma coisa a vocês O mundo inteiro Agora está nos assistindo Além De Jataúva E de todo o público Aqui presente O campeonato PAPB De vaquejada Com o tio Rodrigues Aconteceu o seguinte O juiz Da prova Da pista Invalidou O boi dele Ele foi em recurso A comissão alternativa Esse boi Foi julgado Novamente E aí Voltou zero Mas do regulamento Da bevac Existe um terceiro Recurso Só que aqui No campeonato PAPB De vaquejada O Bel falou o seguinte Ó Se a competição Está acontecendo aqui Se existe um terceiro Recurso Então Nada mais Viável Do que a gente Jogar o boi Aqui na hora Porque Se acontecer De o boi Dele Ter sido Válido Ele vai continuar Ele vai competir E aí Foi o que aconteceu Gente O boi Do tio Rodrigues O Bel Honestamente Convidou Além dos juízes Que estavam lá Julgando Convidou mais outros Juízes E pessoas idôneas Capazes De fazer um julgamento E olharam E analisaram Todos os detalhes E aí chegaram Ao consenso De que o boi Do tio Realmente Tinha sido Válido E ele voltou E com esse Boi Gente É que o tio Rodrigues Está aqui agora Na final Com esses dois Grandes zaqueiros Então Parabéns Bel Merecidamente E vaquejada Tem que ser assim Não é um terceiro Recurso Para julgar depois Para dizer que seu Põe valeu Mas valeu E não valeu Para nada Tem que valer aqui Tem que ser aqui Na competição Tio Parabéns Parabéns Faz Você desabafa Agora mesmo Primeiramente Agradecer a Deus E o grande Bel Que sabe fazer Uma vaquejada Ele está de parabéns Aqui E agradecer os prêmios Primeiro A minha esposa E a minha filha E a Filipe Aguiar Que está ali E a Neto Santo Estão de parabéns Bel Parabéns para você Soube fazer uma vaquejada De homem Viu Muito obrigado E é todo mundo Que estava torcendo por mim Obrigado irmão Parabéns 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 Celso Júnior Parabéns 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 Vamos fazer a foto agora Cadê o fotógrafo Faz a foto Da quebra mesmo Parabéns 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 Obrigado.